E aí, amor, tá muito assinado aqui? Ainda não. Então, então, você quer assinar? Não assinado. Candidato, o senhor não apresentou muitas propostas hoje? Achar que o clima mais tranquilo do debate se atrapalhou? Vai tirar pra ver como é que tá o dedo. Se não tiver todo recuperado, vai pôr de novo. Quem tem uma caneta aí? Arruma uma caneta pra assinar aqui, ó. É a chata, que a bolsa tá lá no fundo. Aqui, ó, a caneta. Aqui, ó. O que é isso? Olha isso. Dendo, hein? Electro. Cardinho. Bom, se o senhor não ganhar, o que você vai fazer? Vai sair candidato. Já deu tempo. Ó, quando você chegar lá na rua, você me encarga. Agora, você tá encarando agora e respira fundo. É vinte e oito. Tá bom, mas vamos supor. Tá bom. Tá bom. Na frente, o que o senhor vai fazer? Candidato a governador? Não, eu não vou ser governador e mexer com o Senado. Vai ser Prefeitura de São Paulo, governo histórico. Aí você digita o vinte e oito. Mas o senhor não vai desistir pra ser governador? Não, pode contar. Não quero mexer com o governo. Vou cobrar, hein? Tá bom? Por que, candidato? Mas você vota pra me cobrar. Tchau, gente. Boa noite aí. Até vocês estão melhores, viu? Acho que estamos avançando na relação. Tchau. Tchau. Tchau.